Olá pessoal, para vocês no canal Adela Me Conhece, eu sou a Liza Amore E hoje é o terceiro vídeo desse VEDA Para quem está chegando assim no canal e não sabe o que é o VEDA VEDA significa vídeos todos os dias no mês de abril Ou vídeos todos os dias do mês de agosto Então, como estamos no mês de abril, primeira vez estou participando desse VEDA Com vídeos do dia 1º e ao dia 31 E se você quiser deixar alguma pergunta, alguma curiosidade Que você queira saber aqui nos comentários, uma dica de vídeo Você deixa aqui escrito nos comentários Quem sabe a sua questão não vire um vídeo aqui no canal nesse VEDA, nesse mês de abril O nosso primeiro vídeo do VEDA foi uma questão deixada por um inscrito aqui do canal Que deixou uma pergunta, uma curiosidade aqui nos comentários Então, quem sabe a pessoa também não vire Então vamos lá ao vídeo de hoje Criar filho, como é criar filhos no exterior A questão da criação dos nossos filhos em outro país Longe da família Longe do nosso país Longe da nossa língua materna Porque esses são alguns desafios Que nós, mamães que moramos em outro país Acabamos enfrentando Criar nossos filhos longe da família materna Criar nossos filhos longe de tios, de primos Longe da nossa língua materna Que é um desafio diário também Estar sempre falando o português com nossos filhos Acabar aprendendo também a nossa língua materna Que pra gente é importante Mas vou ter que confessar que essa preocupação de criar filhos no exterior Pra mim começou ainda na minha gravidez Porque eu morria de medo de acabar tendo que fazer uma cesárea Estar longe de casa, longe da família, da mãe Eu sempre fui muito manhosa Muito fresca, muito enjoadinha E muito mole Então eu tinha essa preocupação de acabar ter que fazer uma cesárea Se meu parto for uma cesárea E eu ter que cuidar da minha filha sozinha Dar banho, cuidar Ter que levantar se ela estiver chorando Não vou conseguir levantar rápido da cama Para poder atender a minha filha Com os pontos, com dores Então essa era uma viagem que eu fazia ainda na gravidez Então eu chorei muito na minha gravidez Com medo de fazer uma cesárea Fui consolada várias vezes pela minha sogra Pelo meu enteado Por um dos meus enteados Por tias do meu marido Porque eu tinha um medo muito grande de fazer cesárea Então eu fiz um curso de parto Fiz curso de parto na piscina Apesar de não fazer Não pretender fazer um parto na piscina Mas pra poder exercitar musculatura Pra ter um parto bem natural Sem precisar levar ponto Porque eu tinha medo também de levar ponto Ter que cortar, fazer pistossomia Então, enfim Acabou, né? A minha intuição De eu realmente ter que fazer uma cesárea Mas graças a Deus Minha mãe decidiu Vim passar uns dias aqui comigo na Suíça E minha mãe ficou aqui dois meses Minha mãe ficou dois meses E teve que ir embora, né? E aquela preocupação Minha família também no Brasil Preocupada Se eu iria acabar Cuidando direitinho da minha bebê Porque eu sou um pouco estabanada Eu esbarro nas coisas Eu deixo as coisas cair Eu caio Então se tinha essa preocupação Porque eu caí três vezes com os meus sobrinhos Eu tenho três sobrinhos Eu caí Com cada um Eu levei um tombo Com eles no colo Então Eu sou um estabanada Então era essa uma preocupação Graças a Deus Eu nunca caí com a minha filha Era o maior risco com a minha filha Porque ela era bebezinha, né? Então eu estaria com a minha carregando Sempre era mais bebezinha Não teria como fugir E uma preocupação Todas nós mamães Que moramos em outro país Uma expatriada Um desses desafios Que é criar um filho no exterior Nós passamos por essa questão também De não ter ajuda É que no Brasil Quando a mulher pare, né? Vou falar parir, gente Eu tenho descendência nordestina Então fala parir O que nós passamos é A preocupação de O nosso filho acabar adoecendo E não ter a mãe da gente A avó do bebê O tio As tias, né? Que só tem irmãs Minhas tias Primos, né? Já cresci dias Que acaba ajudando Deu uma ajuda muito grande É uma prima minha Nos três filhos que ela teve E a gente tem esse costume No Brasil E aqui não Então é você com você mesmo Segura na mão de Deus E vai, né? Tem que ir mesmo Porque o bebê Tá precisando de você Totalmente dependente de você O seu bebê O nosso filho, né? Até quando tá crescidinho Mas a gente com a gente mesmo Não tem pra onde correr Então aqui não Aqui não tem Você tem esse costume De se ajudar assim A minha sogra Ela sim me deu Um apoio muito grande Ela vinha com casa toda semana Ver se eu estava bem E tudo mais Claro, ela não vinha Me ajudar com o bebê Mas ela passava a tarde aqui Pra visitar a neta Umas duas, três vezes na semana Mas ela sempre me deu Um apoio muito grande Emocional Mas quando eu estava grávida Ela sempre pedia Se eu não queria Que ela passasse as roupas Aqui de casa Se eu não estava precisando Que ela colocasse a roupa minha Pra lavar E ela, apesar de ser suíça Esse apoio sim Ela me deu Mas eu não preciso Passar minha roupa não Eu mesma passei, né? E hoje minha filha tem o que? Três anos, né? Vamos criando a criança Ela está já com três aninhos e meio Era do mês de setembro E o que me dói Nessa questão De estar criando Minha filha no exterior É ela não ter o contato Com os primos A minha filha tem só três primos E esses três primos São os meus sobrinhos Meu marido tem um irmão Mas ele não tem filho Nem pretende ter filho No Brasil a gente sabe Aquele costume Acredito que você também Que está assistindo E seja brasileiro Tem aquele costume De brincar com os primos Que morava mais perto E tudo Na casa da tia Que mora do lado Brincar com a prima Com os primos E isso a minha filha não tem Porque ela não tem primos Isso me dói pouco Porque me fez bem Eu brincar com os meus primos Quando era pequena Na semana mesmo Eu tinha do lado Pra poder brincar Com as minhas primas Passar um tempo Na casa da minha tia Pentelhando E é a oportunidade De fazer isso E a minha filha não tem Então isso Me dói pouco Ela não ter o convívio Dos meus sobrinhos Dos únicos primos Que ela tem Me dói um pouco Eu queria ter essa Oportunidade De ver a minha filha Desculpa Brincando com os meus sobrinhos Tendo o convívio Com os primos E a minha filha também Só tem só um tio Aqui Meu irmão Ela só tem um irmão Então eu tenho duas irmãs No Brasil E isso entristece Não ter aquele convívio Com as tias Com a minha mãe Com a avó materna Só que minha mãe Já vem aqui Minha mãe vê Quando vem aqui A visitar a gente Isso dói pouco Aquilo que doa Em todos nós Que estamos em outro país Criando os nossos filhos É aquilo Morar no exterior é bom? Sim Morar no exterior é bom É maravilhoso As oportunidades que minha filha Tem aqui De educação Na escola Segurança Oportunidade de Exemplo Pegar um A gente pegar o carro E passear um pouco Na Itália Passear um pouco Na Alemanha Na França E essa oportunidade Eu não teria no Brasil As passagens Para se viajar Até dentro do Brasil São muito caras E aqui não A gente Com carro Ou trem Você está em outro país Essa oportunidade De crescer culturalmente Dos pós e contra De se morar As doçuras E as amargor De se morar Realmente fora do Brasil Criar um filho Em outro país Acho que até no Brasil Depois que a gente Se torna mãe Nos faz forte Nos faz Crescer como pessoa Como mulher Como cidadã Eu sempre fui uma pessoa Como eu falei Eu sempre fui uma pessoa Muito medrosa Muito fresca Para vocês terem uma ideia Eu tenho medo de passarinho Então esses meus medos bobos Eu controlo Para não passar com minha filha Isso me fez crescer muito A gente vai levando a vida De uma outra maneira A gente vai crescendo Vai vendo que coisas bobas Te impedem de fazer muitas coisas E isso eu nunca quis passar Com a minha filha Se eu preciso Sair com meu marido Para jantar fora Para o cinema Eu tenho Eu posso contar Com os meus dois enteados Se eles não forem fazer nada No final de semana Os desafios realmente Da criação De um filho Estando em outro país Dia a dia Do cotidiano Que se você Precisar De alguém Poder ficar com sua filha Numa urgência Durante a semana Um imprevisto Você realmente Não pode contar Com ninguém Que não esteja trabalhando Um primo Que esteja trabalhando Ou a mãe Nossa mãe Que não trabalha Em casa Para poder contar Porque realmente Não tem Graças a Deus Minha filha nunca ficou doente Nunca precisei Ir em urgência Correndo com ela Para o hospital Tem aquela coisa A gente tem que passar Nossa língua Para a nossa filha E eu passo Com muita alegria Com muito orgulho A minha filha Hoje fala português A minha filha Fala as duas línguas Francês e português Compreende muito bem Sabe se expressar Muito bem Nas línguas Para a idade dela Mas é aquela peleja diária Que as vezes Você fala em português A criança quer falar em francês Você fala com ela em português E batalhando sempre Para poder Ela crescer O vocabulário dela Na língua portuguesa Para poder falar Com as famílias brasileiras Que realmente Não falam francês Então isso é um desafio Uma peleja muito grande Na criação de um filho Em outro país Porque a língua materna Nossa Da mãe Nossa língua materna Português Eu vejo como Uma obrigação minha Um dever meu Passar para minha filha Eu crio minha filha Sem Podar Eu crio minha filha Para poder encarar o mundo A minha filha Ela é muito independente Ela sabe se trocar De culpa sozinha Desde os Antes dos dois anos de idade Ela já não usava Mas calda descartável Ela come todos os legumes Todas as verduras Claro que tem algumas coisas Que ela não gosta Mas Eu criei minha filha Muito independente Porque eu fui mãe Depois dos 35 anos Então É aquele medo Que mãe é boba De um dia chegar a faltar E a minha filha Saber ser independente Saber se trocar Saber Já se virar um pouquinho No mundo Então Eu não podo A minha filha Apesar de eu ser Muito medrosa Mas eu crio minha filha Para ela encarar o mundo E eu vejo isso Como um grande desafio Até para mim mesma Porque Eu não pensei Que eu fosse ser Uma mãe assim Tão Libertária Com a minha filha Com a idade Que ela tem Os sobrinhos Sempre falavam Tia Se ela só vê tragédia Que se queria subir No murinho Eu não Sobre Daí que se vai cair Vai se machucar Vai quebrar o braço E com a minha filha Não Já deixa ela subir No murinho Já deixa ela escalar O que ela tem que escalar E isso me fez bem Criar minha filha aqui Estar criando a minha filha Aqui no exterior Porque Abriu meus olhos Tirou uma venda Que eu tinha nos olhos Para as coisas do mundo Que o mundo está aí Para ser vivido realmente Claro Que com muita responsabilidade Com muita atenção Esse foi o nosso Terceiro vídeo do VEDA Espero que vocês tenham gostado Estou no Instagram ArrobaLizamore Vida na Suíça Beijo pessoal Fico com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo